Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a usar as placas da Pipila e também o carimbo transparente da Pipila. Muitas pessoas têm dificuldade, eu vejo ainda alguns comentários aqui nos vídeos dizendo que têm dificuldade em usar a placa da Pipila e em especial a P87 que uma das seguidoras pediu para me mostrar aqui porque ela não consegue usar a placa, tá? E eu vou mostrar tudo isso aqui, dicas, truques, o que você pode estar fazendo errado, tá bom? E usando o carimbo transparente da Pipila também que muitas pessoas também sentem dificuldade em usar ele, tá bom? Uma coisa que eu preciso salientar aqui é que essa placa da Pipila P87 lá tem uma boa gravação, tá? Não é tão fundo e nem tão rasa. E um detalhe muito importante em relação ao carimbo, tá, gente? O carimbo ele tem que estar limpo, gente. Então, para limpar o carimbo você tem que usar fita adesiva. Então, eu utilizo aqui um durex para poder limpar a fita. Nunca use acetona, removidor, qualquer coisa do tipo. Tem que usar o durex mesmo para limpar a própria borracha. E assim que você compra o carimbo, você tem que lavar a borrachinha com água e detergente. Simples, só pegar, passar água, passar o detergente, esfrega um pouquinho com a própria mão e enche a água e deixa secar. A placa também tem que estar limpa, nada de gordura, tá, gente? Então, você tem que deixar a placa limpinha, não pode estar úmida, nem nada do tipo, tá bom? Então, você, quando for limpar a placa, utiliza um removedor, acetona, enfim, o que você achar melhor para limpar, removedor ou acetona. E aí você tira a sujeira de esmalte e seca a placa com papel toalha, pode ser, ou com algodão mesmo. Um detalhe muito importante também é na hora de raspar. Quando você for raspar, gente, tem que ser um movimento rápido, tá? E preciso. E outra coisa, o raspador não pode estar muito deitado e nem muito levantado. Então, ele está inclinado, assim como eu estou mostrando no vídeo. E na hora de raspar, escolha sempre uma única posição. Eu gosto sempre de raspar uma única vez. Eu nunca fico raspando várias e várias vezes, porque dá tempo do esmalte secar e você acaba tirando esmalte demais. Outro detalhe importante é na hora que você for tirar o desenho do carimbo, da placa, quer dizer, você tem que tirar de forma rápida. Você tem sempre que fazer o movimento da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de cima para baixo, do lado para o outro, enfim. Tem que ser esse movimento que eu estou mostrando no vídeo, tá bom? Porque a borracha da pipila, ela é pontudinha. Então, tem que ser dessa forma. Nada de pegar o carimbo e pá, carimbar na placa, que não vai dar certo isso, tá bom? Então, não é dessa forma que se utiliza a placa para carimbar da pipila. Então, tem que ser sempre da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, sempre, tá bom? Outra coisa, para salientar novamente, a borracha tem que estar limpa, tem que estar seca. Então, sempre antes de carimbar, passe na fita adesiva. E a placa tem que estar limpa, certo? Agora, vamos para o próximo passo, que é o esmalte. Gente, esmalte para carimbar. Tem que ser esmalte para carimbo, certo? Eu vou mostrar aqui três marcas. Primeira marca que eu vou estar mostrando para vocês é o esmalte da pipila, que é o esmalte próprio para carimbo. Ele é super pigmentado, muito preto também, esse esmalte. E outro detalhe importante é que o esmalte tem que ser bem fluido, tá vendo que o esmalte da pipila ele é bem fluido? Olha só, super fluido, não pode ser esmalte grosso, porque senão não vai sair o desenho da placa, certo? Então, borracha limpa, placa limpa e esmalte fluido para carimbo, tá, gente? Outras marcas que eu vou estar mostrando para vocês é o da La Femme e o da Hitz, e eu vou mostrar a diferença entre eles. Ambos dá para carimbar, mas tem um detalhe que pode ser que incomode você ou não, certo? Então, vamos ao teste. Bom, vou começar com o esmalte da pipila, tá? Como vocês podem ver, é um esmalte bem fininho. Você passa em toda a placa, eu prefiro passar em todo o desenho e raspar. E aí, você viu? Eu fiz o movimento de baixo para cima, e olha só, saiu perfeito na borracha, sem dificuldade nenhuma para poder tirar o desenho, tá bom? Vou carimbar aqui na folha, né? Porque é só para mostrar como exemplo. Vou repetir novamente o processo com outro desenho para vocês verem. Então, o detalhe importante na hora de raspar, raspe rapidamente, nem raspe muito devagar e nem muito forte, tá bom? Tem que ser o meio termo. Se você raspar muito forte, vai tirar todo o esmalte. E se raspar leve demais, vai ficar esmalte na placa e o seu desenho não vai sair definido. Então, tem que ser ali um meio termo. Vou repetir novamente o processo com outro desenho, viu? Raspei de forma inclinada, venho com o carimbo e olha só, perfeito! Esse esmalte da Pipila é ótimo porque ele é bem preto, super preto mesmo. Eu gostei bastante da pigmentação desse esmalte. Ele é um esmalte bem fluido e rende bastante. A vantagem do carimbo transparente é que você pode ver do outro lado e assim você não carimba de... assim, que o desenho fique torto, né? Então, é muito útil isso. Agora eu vou testar com uma outra marca pra vocês verem que dá pra utilizar esmalte de outra marca. Vou começar com o da La Femme. O esmalte da La Femme também é muito parecido com o da Pipila, em exceção um detalhe que vocês vão já perceber, mas ele é um esmalte bem fluido, sabe? E fácil de se usar. Ele não seca assim, tipo, papo. Ele tem um tempo ali de secagem, então dá tempo. É ótimo pra iniciantes esse esmalte. Então, eu aplico o esmalte, eu gosto de aplicar sempre em todo o desenho. Tem gente que não curte, mas eu aplico em todo o desenho. Tiro o excesso e venho com o carimbo, olha só. O mesmo desenho que eu tirei lá com o esmalte da Pipila, eu tirei com o da La Femme. Vocês observaram que o esmalte da La Femme, ele é menos pigmentado? Olha só, deixa eu mostrar a diferença pra vocês aqui. Tá vendo? Ele é menos preto comparado da Pipila, que é super, super pretinho, tá vendo? Mas, dá pra usar. Se você não encontrar o esmalte da Pipila, você pode usar o da La Femme. Agora eu vou testar com o esmalte da Hitz, também, que é um esmalte fácil de encontrar no mercado. Então, apliquei o esmalte. Vocês viram que eu raspei várias vezes, né? Demorei um pouco, mas ainda saiu o desenho, porque o esmalte da Hitz, ele demora um pouco mais pra secar. Mas não é o ideal você fazer isso, tá bom? Então, o ideal é você aplicar o esmalte, raspar uma vez, passar o carimbo e passar pra unha. Mas, fiz esse exemplo pra mostrar que é um esmalte que não seca tão rápido e que pode ajudar você que tá começando a carimbar. Olha só. O da Hitz, ele é um esmalte preto, mas ele é menos pigmentado que o da Pipila também. Vocês observaram isso? Ele é um preto mais clarinho. Então, também dá pra usar. Vou fazer aqui com o outro desenho, usando o esmalte da Hitz novamente. Olha só, viu? Se aplicar, se raspar devagar demais, fica excesso. E se raspar muito, fica pouco. Então, tem que ser sempre o meio termo. Olha só. Sai o desenho perfeitamente. A única desvantagem é o fato dele não ser tão preto. Se for uma coisa que você se incomoda, né? O ideal seria usar um esmalte bem pigmentado mesmo, pra carimbo. Mas, assim, você que tá começando a carimbar, eu indico aí o esmalte da La Femme e o da Hitz, que são ótimos. Funcionam nas placas. São ótimos pra você começar a pegar a manha aí de carimbar. Olha só. Tô mostrando aqui La Femme e Especialita. Olha a diferença entre os dois e a Pipila. Todos os três funcionaram na placa. Então, é só questão de treino, de prática. Carimbar requer prática, tá, gente? Dificilmente vai acontecer se você chegar com uma placa e já conseguir carimbar. Eu não consegui de primeira, gente. Logo quando eu comecei a carimbar. Agora eu vou mostrar pra vocês com um outro carimbo, pra vocês me dizerem Ah, Fernanda, poxa, eu só tenho que usar o carimbo da Pipila? Não, você pode usar um outro carimbo. E o carimbo que eu recomendo você usar é esse carimbo transparente. Eu uso muito aqui nos vídeos. Ele é ótimo, tá? E é todo transparente. Vou pegar aqui o esmalte da Pipila. Então, faço o mesmo processo e venho com o carimbo. Olha só. Perfeito, gente. Independente do carimbo que você usar, tá bom? Olha só. Tanto da Pipila, quanto o carimbo lá da loja Carimbos de Unha funciona. Perfeito, né? Então tá aí. Tirei a dúvida de quem não tava conseguindo carimbar com a placa da Pipila. É só questão de treino, de técnica e seguir aqui os passos certinhos. E o grande pulo do gato para as placas da Pipila é o esmalte ser fluido, tá bom? O esmalte tem que ser bem fluido, bem aguado. Mas é um esmalte que tenha pigmentação, tá bom? Então nada de usar um esmalte comum mesmo, de pintar a unha, para poder tirar o desenho da placa que você não vai conseguir. A não ser que esse esmalte seja um esmalte que cobre em uma camada, tá bom? Repetir aí novamente. Olha só. Tá vendo, gente? Dá para usar, sim, o carimbo da Pipila transparente. Tanto da Pipila quanto o carimbo da carimbo de unha funcionam. O único detalhe é, lembre sempre disso, a placa da Pipila requer esmalte fluido, certo? Então qualquer esmalte fluido, seja lá FEM, seja HITS, você vai conseguir tirar o desenho da placa. E seguindo os passos, né? Carimbar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tirar a quantidade correta de esmalte da placa, certo? Seguindo todos esses passos, você vai conseguir assim como eu consegui. E como eu falei, logo quando eu comecei a carimbar, eu não consegui a carimbar. Eu tive dificuldade, então eu fui treinando, treinando, treinando. E com o tempo, eu consegui. Você também vai conseguir. É só questão de ter paciência e prática. Carimbar é prática. Carimbar não é tirar o desenho da placa que nem você carimba uma folha de papel, não, tá, gente? É da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, usando o material correto, certo? Bom, aí eu vou deixar mais um detalhe agora. E é o seguinte. Na hora de limpar a sua placa, utilize algodão e removedor ou acetona, tá bom? Para poder limpar a sua placa. Muito cuidado para não arranhar. Guarde sua placa direitinho num pacotinho de plástico, numa pasta, para poder não arranhar os desenhos. E outra coisa. Sempre que limpar com acetona ou com removedor, você vê que o removedor não evapora muito rápido comparado à acetona. Então, antes de você usar a placa novamente, tá vendo que ela tá úmida? Antes de você usar essa placa novamente, você vem com um pedacinho de algodão seco, caso você já for utilizar, e enxuga essa placa. Deixa bem enxuta, mesmo bem sequinha. E aí já está pronta para o uso, para você usar novamente. E antes de carimbar lá com o seu carimbo da pipila, se você pegou na borracha com o dedo, é sempre bom antes passar a borrachinha na fita para tirar qualquer oleosidade, qualquer fiapinho, qualquer impureza que tenha ficado no carimbo. Certo? Então guardem essas dicas. E você pode estar usando na placa da pipila tanto o próprio carimbo transparente da pipila, quanto o carimbo leitoso, que tem as duas pontas, quanto um carimbo comum mesmo, transparente. No caso, esse da carimbo de unhas é ótimo para você que quer começar a carimbar. É muito bom, tá gente? Porque dá para você ver o desenho direitinho e ele funciona super bem nas placas. Certo? Na hora de guardar o seu carimbo, guarde num saquinho plástico para não estragar a sua borracha. Então, seguindo sempre as dicas que eu mostrei aqui para vocês, vocês vão conseguir sim tirar o desenho da placa, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu posso te ajudar, caso você não tenha conseguido. E eu vou deixar aqui nas informações do vídeo, o vídeo da própria... a pipila explicando mais sobre carimbos e sobre como usar o carimbo, o material todo dela, tá bom? Então, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Então, tentem aí na casa de vocês esmalte para carimbo. Tem que ser fluido para usar na placa da pipila, certo? Então, tentem aí e me digam depois aí nos comentários se conseguiram ou não. E se tem alguma dúvida, aproveita e se inscreve no meu canal, deixe seu like e compartilhe com mais amigas que não conseguem usar a plaquinha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho